Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje vamos estar falando sobre Thermal Pad. O que é isso? Então hoje você vai ver para que serve esse negócio, mas lembrando, quem já sabe né, ele não substitui a pasta térmica. A pasta térmica vai no seu processador, no processador da sua placa de vídeo e o Thermal Pad ele vai no seu chipset, em alguns lugares que não tem dissipador de calor, tá? Então ele vai ajudar bastante a dissipar o calor, mesmo sem um dissipador, de vez ele ficar peladão lá, você usa esse negócio, tá bom? Então é isso aí, já deixa seu like, se inscreva no canal, que hoje o vídeo vai ser muito bom e eu também vou dar algumas dicas, como você viu aí na thumb né, onde é que eu botei o Thermal Pad? Na memória RAM, será que deu certo? Será que funcionou? Valeu a pena? Então hoje vamos ver se realmente deu certo né, então vamos começar. Então para você que não conhece Thermal Pad, é isso aqui ó, é um monte de quadradinhos né, é como se fosse um chiclé isso aqui, um EVA meio úmido, eu não sei que material que é esse tá, eu não sei, eu não fui pesquisar, mas se você sabe, comenta aí embaixo. Mas enfim, ele é um isolante térmico, é isso aí tá, eu comprei aqui ó, igualzinho esse aí do anúncio do Mercado Livre, aqui ó, eu já usei bastante, olha só, vem tudo já cortado né, então parece pequeno, é pequeno né, mas o tamanho do chip, você vai conseguir encaixar ele perfeitamente tá, parece pequeno, mas é mesmo, mas ele vai encaixar perfeitamente lá no seu sistema tá, então é a mesma coisa ó, esse aqui eu paguei 30 e poucos pila tá, então aí foi 20 reais mais 15 o frete, eu vou deixar o nome desse produto aqui na descrição, pra você ir lá comprar se você curtiu tá bom, então é isso aí, eu fiz um vídeo aqui, botando o Thermal Pad na memória RAM, como assim Eric, de onde você viu isso aí? Eu pensei pessoal, eu disse, ah, a memória RAM é um monte de chips né, que esquenta bastante, então eu vou botar isso aqui aqui, só pra ver se vai ajudar um pouco né, e até que ajudou pessoal, eu não tenho um termômetro pra medir a temperatura de como tá, mas ajudou bastante, mas se você vai usar mesmo isso aqui, não usa a mão tá, não bota com a mão, porque a sua mão tem óleo, tem suor e vai danificar esse negócio aí, então o certo é você usar uma pinça e botar com uma pinça tá, não usa suas mãos, suas mãos não podem entrar em contato com esse negócio aí, não vai acontecer nada na sua mão, é de boa tá, só vai danificar esse coisa aí, porque ele vai perder a, vai ficar sua digital lá né, então não é legal, mas eu usei a mão mesmo ali, foi de boa, enfim, eu usei aquele notebook da Samsung, se você não conhece ele, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, eu desmontando ele e testando algumas coisas também, eu testei FF, é um notebook muito bom que eu achei no lixo, é pessoal, achei no lixo com 2GB de RAM, e botei mais 4GB né, que é essa memória aqui ó, Smart 4GB tá, e ele não suporta 8GB, só 6, então infelizmente esse modelo não suporta, eu vou deixar o modelo certinho aqui na descrição do vídeo, da configuração desse notebook que eu achei no lixo eletrônico tá, então vamos começar a nossa modificação na sua memória RAM, então já tava pessoal, já tava aqui ó, eu tirei pra botar aqui né, pra você ver como é que eu fiz tá, o certo é não fazer isso, você bota e não tira mais, senão depois ela não fica mais fixada né, no local, ela perde o negócio lá, não é uma cola, ela perde o negócio que ela fica ali em cima, então você bota esses negócinhos em cima do chip tá, das memórias RAM, eu não botei muitos tá, no outro lado eu não botei, porque senão eu vou gastar tudo isso aí, então eu só botei mesmo pra ver se realmente ia funcionar e pra fazer o vídeo né, e realmente deu certo tá, porque isso aqui ó, esquenta bastante, aí eu tirei isso aqui com a memória RAM ligada, bem quente, e eu encostei o dedo aqui no chip né, tava de boa, tava morninho, de boa, tava quente sim, mas isso aqui ó, tava dissipando bem o calor, tá, tava dissipando bem o calor até, então ajudou bastante, eu não aconselho você cortar o que sobra né, porque senão você vai desperdiçar isso aí e não é legal, no outro lado eu não botei, não precisa, se a sua memória RAM tiver etiqueta como essa aí tem, eu tirei ela tá, eu tirei, é legal você guardar essa etiqueta, essa memória RAM tinha etiqueta no outro lado, nesse lado que eu botei também tinha, mas era da garantia, isso aí já foi né, essa memória RAM deve ser de 2012 por aí, é bem antiga, mas enfim, você tira a etiqueta pra fazer essa modificação tá, e eu também fiz na outra né, a outra tem menos, porque é de 2GB só né, então tem 500MB aqui nesse lado, e no outro lado 500MB também, eu acho que funciona assim, então é isso tá, eu não botei no outro lado, só nesse lado aí mesmo, já ajudou bastante, mas Eric, precisa mesmo proteger isso aí? Memória RAM não é tão cara assim, é, não é tão cara assim né pessoal, desse modelo aí DDR3, com 200pila você compra de boa né, não é tão cara assim, as memórias RAM de computador, tem dissipador, tá, tem dissipador incluso nela, então você não precisa fazer isso, mas Eric, minhas memórias RAM do meu computador não tem dissipador, porque é igual isso aí, é simples sabe, não é gamer, então você pode também botar no seu computador, se você comprar esse termopad aí e botar no seu notebook, comenta aqui embaixo pra mim saber, que vai ser bem legal ver se realmente funcionou né, então é isso aí, eu botei nos quatro só, botei nos quatro, não gastei muito não, porque isso aqui eu vou usar em outras coisas, aqui é só um teste né, só um teste, mas eu resolvi fazer um vídeo sim, pra mostrar pra você que dá sim pra fazer, dá pra fazer de boa, então vamos ver aqui ó, como é que ficou, mas Eric, isso aí não danifica a memória RAM? não, isso aí não danifica, porque ele não passa contato, ele não dá contato isso aí tá, então você pode botar em cima da placa mãe, que ele não vai entrar em curto, ele isola tá, ele é isolante, ok, ele dissipa bem o calor tá, ele dissipa bem o calor, mas ele é um isolante muito bom, enfim, eu botei lá né, então eu botei com os negocinhos pra baixo tá, eu podia sim botar mais quatro aqui, mas não necessita, não precisa não tá, não precisa, senão vai muito né, então eu botei ali, botei o outro também com a parte de cima né, então tem que cuidar tá, tem que cuidar pra você não bater aqui e sair esses negócios, porque ele sai bem fácil, eu não uso a tampa do notebook, o notebook fica ligado o dia todo, de noite eu desligo ele né, então eu uso bastante esse notebook da Samsung, então eu tirei essa tampa, fiz esse buraco aqui ó, pra entrar ar frio né, eu mesmo modifiquei, como a carcaça já tava tudo ferrada né, eu achei ela com a carcaça quebrada, mas a placa mãe tá em perfeito estado, tá perfeita, se você não sabe, se você não viu essa placa mãe, o vídeo tá aqui tá, eu desmontando esse notebook, trocando a pasta térmica, fazendo as coisas, então é isso aí, e eu tiro esse HD, deixo em cima da mesa, o certo não pode deixar o HD solto né, mas eu deixo mesmo, em breve eu vou comprar um SSD, aí eu não tenho mais problema com o HD, ficar esquentando, SSD é perfeito, então se você quer aumentar a vida útil da sua memória RAM, você pode fazer isso, tá, vai ajudar bastante, eu nunca vi ninguém fazendo isso, tem gente que faz sim, vídeos comparativo né, pasta térmica ou termo pad, tem gente que faz vídeo né, usa isso aí no processador, vê quanto que ajudou, vê qual ficou melhor né, então tem gente sim que faz teste, usando isso aí, e pasta térmica no processador, não troca pasta térmica por termo pad, tá, é isso aí, é um nome bem esquisito de falar, mas tô aprendendo ainda, termo pad, então olha só como é que ficou, não ficou perfeito, alinhado né, mas você pode ajeitar, então olha só como é que é, é vários quadradinhos que você tira né, já tá tudo cortado, então fica muito mais fácil, e é isso aí, tá, e eu vou lá, ligo o notebook e funciona muito bem, é pessoal, então é isso aí, e eu vou lá, ligo o notebook e funciona muito bem, não danifica, não faz nada, tá, então é isso aí, então pessoal, é isso tá, termo pad, se você quer comprar, eu vou deixar o nome aqui na descrição, certinho pra você ir lá, então olha aqui, resume o vídeo, valeu a pena ter botado esse negócio aí na sua memória RAM, eu não fiz um teste extremo de temperatura, não sei o que, eu não tenho medidor de temperatura, termômetro né, não tenho aquele negócio, mas pelo que eu vi, tá, pelo que eu vi, sem a ventoinha ali perto, eu deixei um dia sem a ventoinha, só mesmo o termo pad fazendo serviço, eu quando tirei os termo pad, e eu botei a mão lá, tava de boa, tava morno, não tava quente, dependendo do que você faz no notebook, as memórias RAM esquenta bastante, mesmo mexendo no YouTube, tá, mesmo assistindo vídeos, deixando ligado de boa, vai esquentar sim, não adianta, então é isso tá, sim, deu certo, funcionou, não fica 100%, como se fosse uma memória RAM com dissipador, mas já ajuda, se você quer aumentar a vida útil das suas peças aí do seu PC, né, então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, se gostou deixa seu like, se inscreva no canal, se você tem alguma dúvida sobre isso, comenta aí, me ajuda, tá, me ajuda aí, e é isso aí, tá bom, valeu, tamo junto, se você quer assistir mais um vídeo aqui do canal, eu vou deixar o vídeo aqui, ó, o vídeo de ontem, que é muito importante você assistir, amanhã é capaz de ter uns shorts falando sobre termo pad de novo, mas eu vou estar botando na placa de vídeo, então vamos ver como é que vai ficar, valeu, e até amanhã, tchau. Tchau.